Não, é que... Ai, gente, eu não sei a situação com o Chunin, não sei como progredir, prosseguir, não sei. Amiga, você tem que botar na balança, te faz bem, se você quer. Não, mas sabe qual que é o babado? O babado é o motivo de ter esse afastamento, assim, esse tempo... DJ Fale, que lindo! O motivo desse tempo foi a ausência dele, né, tipo, ele não tá presente, ele sumir, aparecer não sei quanto dia depois, não dar bola. Aí agora, tipo, que meio que deu um tempo, ele se mostra presente, começa a mandar mensagem, caralhaquata. Aí se você volta, ele sobe de novo. Não, tipo, tem isso, mas eu ainda penso, tipo, sei lá, é que a gente deu um tempo, eu falei pra ele, ah, eu esperava pra tu, tipo, eu amo ele, eu gosto dele e tudo mais. Só que, sei lá, eu não sinto iniciativa nele de, tipo, por exemplo, hoje ele não me chamou pra fazer nada. É o que eu falei pra ele, tipo, que ele mandou, ele falou que, ah, mas eu mando várias mensagens. Aí eu falei pra ele, mas é diferente você agir e você falar. Tipo, ação, ações contam muito mais do que você ficar falando, 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 todo mundo fala, até papagaio. Tipo, mas você pode falar outra coisa também? Você tem que botar muito na balança outra coisa, que é, tipo assim, você acha que ele vai mudar? Porque, ah, pra passar uma semana de boa, igual era no começo, pra depois voltar ao normal, aí fica complicado. Não, mas, tipo assim, se ele estivesse, pelo menos, tentando demonstrar pra ela que pode mudar, né, indo atrás, sobrando ela pra, pra tá com ele, o cara dá quatro. Agora, chega, fica mandando mensagem, 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 porra, é o que? Secretária eletrônica? Ai, eu sei lá, não sei mais o que que eu faço. E olha, que é o único relacionamento da Tiffany que eu deixei lá ter, viu? Vem, mãe, gostou do meu cabelo? Ai, filha, ficou muito bonitinho. Mas que isso você não vai ter, Tiffany. Eu poderia ter falado que eu tô, o que que eu não vou ter? Ué, relacionamento que a gente vai matar, ela vai encerrar, ela vai esquecer de você. Como que é o misto quente aqui? Eu também vou, um misto quentezinho que eu achei ali. Que eu achei ali na geladeira do Thomas. Sim. Mãe, que história é essa aí do vibrador? Conta pra mim. Depois a gente conversa sobre isso. Depois o que, mulher? Vou falar, tinha dois lá no fundo do barulho dele. Ah, é? Não, depois a gente não só. Mas o Tex já sabia, gente. Até que eu já sabia. Na frente de uma criança, vocês se mancam seus bandidos. Não, mas vibradora é... É, como que fala? É um celular que vibra. Não, não é o celular que vibra. É um celular que vibra. É, você colocava o seu celular no modo vibrador. Eu tô aí, só, muito bonitinho. É pra mim que faz a massagem. Vocês são muito errados, cara. Então, o que foi lhe voltando? Não, eu falando do meu noivado que acabou. Eu só rindo da minha cara. Não, deixa a gente voltar a falar. Se você for ter um relacionamento com outra pessoa, a gente vai matar. Aí vai esquecer de você. Vocês vão se conhecer, a gente vai matar. E vai ficar nesse ciclo. Você quer? Matar quem, pera? Eu me perdi. A pessoa que você se envolver, né? Na aeróbica, a gente vai matar. Por que vocês vão matar se eu me envolver com outra pessoa? Amigas abusivas, ué? Ah, mas eu nem tô muito na vibe de namorar, não. Então, mas a gente tá te avisando, porque a nossa... Mas você nunca tá, né? Mas do nada ela aparece. Ela nunca tá. Daí o primeiro que ela começa a ficar, ela já começa a namorar. Incrível, né? Vazou, hein? Ah, é que sei lá, eu sinto... Não, mas é sempre assim. É que parece que nosso relacionamento esfriou muito. Eu não sei, tipo, se tem volta. A Tiffany, ela tem a boca certa. Ela fala assim, não, não quero. Mulher, sinceridade, sinceridade, sinceridade. Você e o Juninho sempre foram muito mais amigo do que namorado. Sim. Babado? Mas ela falou uma coisa que é verdadeira. Você sente a mesma coisa, Tiffany? Ah, mas eu... Quando eu namoro uma pessoa, eu vira amigo dela, não? Não, mas aí você... Não, mas vocês sempre vão ser muito mais amigos do que namorados. Tiffany, você quer voltar? Sinceramente? Uhum. Tipo, sei lá, é porque... Quando eu pedi um tempo e ele falou assim, ah, e também tô, tipo, querendo mudar e tal, né? Porque ele tava desanimado. Eu achei que a gente ia pra um lado, só que tá indo pra outro, sabe? Parece que a gente tá cada vez mais distante. E eu não quero voltar, tipo, sei lá, no nosso relacionamento só por memória, sabe? Eu quero voltar porque eu penso que vai ser melhor assim, sabe? Ou sei lá. Então você acha que, tipo, o relacionamento que vocês tinham antes, a relação que vocês tinham antes, hoje vocês não tem mais. Tipo, ah, e a gente ainda se dá bem, sabe? A gente se dá bem, mas não é só sobre isso, sabe? É que é mais do que só se dá bem, né? É um relacionamento. É, então. É questão de companheirismo, é muita coisa junto. Planejamento. Porque se você não vê o futuro... É verdade. Também rolou muita coisa aí, nesses dias... Quer pedir conselho é comigo mesmo, irmão. Pode falhar, pode falhar. Mas eu falei sério. Tipo, eu sempre vi vocês mais como amigos do que como um casal, casal. É. E no começo, assim... Amiga, eu vou usar mesmo de exemplo. No começo, o outro relacionamento não era assim, não? Assim? Tinha aquele negócio, né? Como assim? Ué, vocês não pareciam só besties no começo do seu outro relacionamento? Quem? Com o Revelas ou o Panda? Não, o Revelas não conta, né? O Revelas não conta, né? O Revelas só tinha DR, mais nada. É, você só fazia o engajamento de DR. Não, mas era. Era sim, era sim. Ai, era lendário, eu adoro. Tô falando do Panda. No começo do relacionamento com o Panda, vocês não pareciam besties, mas no final parecia com o gato. Mas, no começo, não parecia besties. Agora, Cushonin. Ele não teve... Ele ficava com quem mesmo? Com o Thomas. Como é que é? Não, o cara vai ficar um xil, né? Meu pai comer meu namorado, é isso? Não, não é nada disso. Pergunta pro seu pai quem passava a pomada no rabo dele. Não, não. Meu pai. Que isso, cara? Como é que tu me fala um bagulho desse? Ele vinha com o rabo assado, eu passava a pomada. Ah, é? E tu gostava de passar a pomada no rabo dele? Não, meu amor. Eu sou médico, não tem que gostar. Que papo é esse? Ziz, que papo é esse? Aí a criança aí, olha as coisas que você faz eu falar. Não, é porque quando... Não, pera aí. Não, é que a história... Não, agora você explica direito. Por que que ele tava com o rabo assado? Aí ele não falou, não. Ele só chegou com o rabo assado. Eu vou embora. Isso tá ficando estranho. Aí o que aconteceu, eu já não sei. É o que a gente sempre desconfiou. E o pior, ele chegou com outras pessoas lá. Não foi só o rabo dele que tava assado, tinha outros rabos assados. Mas eram homens ou mulheres? Oi, não entendi. Eram homens ou mulheres? Homens, todos homens. A fauna, meu pai. O pior é que eu não tô mentindo, não. Não tô mentindo, não. A fauna... Ai, mas... Ai, eu não sei. Ai, que estranho. Mulher, o Toma falou que não tá mentindo. Não, mas isso é de boa. Não, não é isso, não. Ele pode ser bi, gente. Mundo, né? Não, na verdade, é que essa história pegou. Porque o dia que foi contar pra Pandora, eu falei que, na verdade, eu pegava ele. Não era a Tiffany. Aí foi na brincadeira. Aí os pessoal falam. Foi por isso. Meu Deus. Ah, mulher, mas assim... Eu acho que tem que ter, sim, amizade. Porque depois que termina, que as pelancas tudo caem, o que vai ficar é a amizade, entendeu? É o companheirismo ali. Mas é o que o pessoal tá ali falando também. As meninas tão falando. Não é só ter também amizade. É planejar alguma coisa juntos. É querer ter futuro, entendeu? É isso que eu sinto muita falta, sabe? Tipo, mano, eu posso acordar todo dia aqui, e se eu não for atrás dele, ele não vem atrás de mim. E é, tipo, é muito bizarro isso. E é muito estranho, porque eu comecei a notar essas coisas quando a gente, tipo, deu um tempo, sabe? Já tava, mas ele tava desanimado. Tipo, quando ele entrava, eu tinha que praticamente invadir lá os laranjas pra tirar ele lá de dentro. Senão ele fica aí fazendo, tipo, a corrida com os amigos dele. Não que isso não esteja ok, né? Cada um tem sua vida, mas... Tipo, a gente é noivo, sabe? A gente tem que ter aquele momento... Não, no momento de vocês, né? É, tipo, um momento, sei lá, pra gente curtir e... E tá nós dois juntos. E, sei lá, parece que aos poucos esses momentos foram, tipo, cada vez diminuindo, 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 até chegar num momento que não tinha mais. E eu não vejo muita iniciativa dele me chamar, sabe? Ah, tá na hora de você ficar um tempo solteira, né, gata? Sim. E o pior de tudo, meu, que... Ai, eu gosto dele, eu amo ele, mas, sei lá, parece que as coisas se desandaram. Mas é bom, tipo, sei lá, até esse tempo pra vocês dois verem. Será isso mesmo? Uhum. Meu amor, mas assim, gostar... Meu Deus! Amar... Olha lá que eu paro, foi lá. Aquele que eu tava no drama. O que foi foi isso? Eu ia lá, craque, calma aí. Deixa eu falar, Tiffany. Gostar, amar, pra manter uma relação sólida não é o suficiente, assim, tá? Assim. Uma relação sólida. Amar também é deixar a pessoa partir. Amar é deixar ir. Vou botar até a música triste. Essa vez sair de cena. Não tem música triste, só tem aquela música lá. Tadinho do Thomas. Ele foi lá, eu fiz um drama, ele foi lá, correndo. Às vezes você pode amar a pessoa, mas às vezes ela não é o melhor pra você e você não é o melhor pra ela, né? Sim. Você pode amar de longe. Ou odiar também de longe. Eu sinto que eu já corri tanto atrás dele. Igual eu, Canaia e a Larissinha, gente. Se eu dei a de longe. Ainda mais nesse tempo que a gente tava, tipo, ele tava distante. Eu tentava tanto, tanto, tanto que, sei lá, não sei se também eu desgastei com isso. Descansou, né? Ué, tem que ficar correndo atrás sozinho. Tá namorando sozinho, é? Credo, gente. Eu sentado aqui, ó. Eu, Canaia, sentado aqui, parece que eu troquei dos cabelos e tô com outra roupa. É verdade. Só que você é um negócio, assim, um rosado. A sua pele é rosada. A minha pele é amarelada. É que você tem, eu vou ter pele amarela. Aí, por exemplo, ó. Pele amarela. Ó, ó. Ih, eu tô dentro d'água, não consigo, pera. Você tá pegando o celular, né? Não, pa, eu leio pra vocês. É que, tipo, ele mandou um bando de mensagem hoje. Porra, desmensagem, homem. Então. Caralho. Porra, ele só foi falar os negócios quando o Nairobi ligou, não foi na Nairobi. Tipo, ele mandou mensagem assim, ah, e, tipo, de viagem, e ele falou, ai, eu falei assim, ah, me arrumou uma viagem. Ele, sozinha, eu não sei como você preferir. Ele, eu prefiro com você, sem preferir. Aí, eu prefiro ter certeza disso. Ele tem, e você. Eu falei, não me diga mentirinhas. Aí, depois, ele não me deu esperança se for tiradas. Só, tipo, assim, ele só demonstra, parece que só demonstra isso por mensagem. Eu não sei nem o que eu respondo disso. É o que eu falei pra ele, né? Ele tem que demonstrar com atitude, não por mensagem. Ou de ficar só escrevendo, 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 mas na hora que, na hora de agir, não faz nada. Cadê o ato grandioso que eu ia fazer pra ti? Demonstrar isso. Chegar de surpresa, assim. O Roberto tenta conversar com o Nara, porque tem um número. Ai, queria fazer um negócio pra ti, né? Quando vocês se encontraram, vocês nem te falaram. É, e ainda tem, sabe, tá um climão entre a gente. Tipo, a gente deu um tempo, mas, sei lá, ainda parece que tá esquisito tudo. E, tipo assim, esse tempo eu tirei justamente pensando, ah, talvez a gente vai ver, tipo, um não quer se separar do outro e tal, mas parece que a gente tá ficando só cada vez mais distante, distante. Ele tá provando que um quer se separar do outro, né? Ele tá aí na cidade agora? Acho que tá. Tá. Eu meio pra fazer alguma coisa. Oxe, é ela que tem que ir atrás? Ele não tá vendo, pode? Ué, mas ela já foi atrás? Nossa, óbvio que foi. Ela correu atrás e ela acabou de falar. Ah, então... Então nem compensa. Quando não tem a atitude da outra parte, é difícil. É, quando não quer dois e um, brigam. Então. É, isso mesmo. Porra. Aí desgasta, né? Ela tem que ir toda hora atrás. Se ele também fosse atrás de você, aí era uma coisa, mas se ele não faz nem questão... Tipo, tem hora que eu mando mensagem pra ele, ele demora, tipo, sei lá, duas horas pra me... Às vezes nem responde. Aí liga, ele atende na hora. Tipo, é uma parada que talvez é pequena, tipo, responder na hora, mas... Pô, tu viu a mensagem, o que custa tu responder, né? Às vezes até eu enrolo, mas tipo... Mano, se tu viu, o que é que custa responder, né? Ah, tipo, às vezes você tá na frente dela e responde uma mensagem que você mandou pra ela. Sim. Ah, eu odeio deixar os outros no vácuo, tipo, no celular e tipo, sei lá. Ah, eu também. Se eu vejo a mensagem, eu sempre respondo na hora. Ah, só quando eu tô trabalhando, porque aí não dá, só que não dá. Ah, não, olha. Não, só não sei o que você tá falando, você também demora horrores pra responder minhas mensagens. Ih! Mas, assim, se eu tô trabalhando... Lacra ele, lacra ele. Se eu tô trabalhando, eu geralmente demoro porque eu tô com o helicóptero, não dá pra parar ali, pra pegar o celular. Mas, tipo, são casos específicos, mas quando eu não tô trabalhando, eu respondo sempre na hora. É, pode ser, eu também sempre tento responder na hora, se ela não sinto isso da parte dele. É, eu fico pensando, ah, será que eu tô enchendo o saco dele, tipo, sabe, forçando algo que... Ai, sei lá. Não. Não. Eu acho que não. É que, assim, sendo bem sincero, parece que, tipo, assim, por mensagem ele é de um jeito e, pessoalmente, ele é outro. É o que você tá falando. Às vezes, tipo, assim, o que vocês tinham meio que mornou e, sei lá, não é mais a mesma coisa. É igual o café. É igual o café. É, esquentou, acabou. Tipo, assim, quente uma vez é suado, tá ligado? Mas se esquentar, não é a mesma coisa, entendeu? É, eu acho que, tipo, é o ponto. Eu acho que se você percebe que por mensagem ele tá, sei lá, dando pra entender que ele quer mais alguma coisa ou que, sei lá, quer voltar ou que vê um futuro. Ai, que ódio dessa, né, para com isso, serenha. Acho que é, tipo, assim, sentar, entender, ver se realmente ele tá sentindo isso. Se não, tipo, parte pra outra, segue a vida. Porque senão você vai ficar parada e vai tentar segurar. Não, mas eu digo assim, você vai ficar achando que pode ter que acontecer alguma coisa. Ah, não. Sempre é na game, pelo amor de Deus, gente. Ai, começou. Não, era pra falar naia, não para. Homofobia. Homofobia, não. É porque, tipo, se não, Tiffany, você vai começar, você vai tentar segurar numa corda que não tá rolando, entendeu? Sim, é a queda. É a queda. Vocês querem ir lá no balão? BALÃO! Vamos pro balão! Uh! Uh! Uh!